E hoje a gente vai iniciar o programa de novo com o quadro Receita, porque a gente já fica com pome, né Natália? Tudo bem, mãe? Assim, a gente já pensa em comida, né? 9 horas da manhã, 9 e pouco. Bom, fala sobre essa receita então, é um pão... Low carb. Tá na moda, né? Low carb tá bem na moda agora, tá? É uma receita de um pão que, na verdade, como nós vamos substituir as farinhas comuns, então acaba que diminui bastante a quantidade de carboidrato desse pão. Nossa, e quais os ingredientes então, pessoal? Aí de casa já pode preparar pra anotar, né? Então o segredo desse pão pra gente agilizar, vocês vão ver, ele é um pão super facinho, é a fermentação. Então a gente vai utilizar uma xícara de chá de água morna, tá? Água morna tolerável ao toque. 4 colheres de chá de fermento biológico, tá? Que é aquele fermento pra pão mesmo, pra massas. E eu vou utilizar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Pode ser mel e pode ser outro tipo de açúcar. Depois são 6 ovos, 6 unidades de ovos, 2 xícaras e meia de farinha de amêndoa, mas pode ser qualquer outro tipo de farinha de castanhas, tá? De oleaginosas. A gente acha em loja de produtos naturais, casa de produtos naturais. Assim como as 10 colheres de sopa do psyllium. O psyllium, ele é uma fibra, tá? E ele vai fazer também um processo de gelificação, que é pra dar o crescimento do pão também e ele ficar macio. E 2 colheres de chá de sal. Eu tô utilizando o sal rosa, você pode utilizar o sal que você preferir. E isso é pra um pão? Pra uma unidade de pão. Uma unidade de pão. Bom, então vamos fazer a primeira fermentação. Aqui a água. Vamos colocar o açúcar. E o fermento. Mexer um pouquinho, daí é só deixar reagir. Bom, aqui nós vamos bater primeiramente os ovos. Deixar eles bem líquidos. Eu vou utilizar um fuê. Aí você pode utilizar o garfo, mas o fuê acaba sendo um pouco mais prático. Aqui a farinha de amêndoas. Já vou colocar tudo que é mais fácil. Agora o psílio. Aqui eu já vou adicionar o sal. O sal. E o líquido da fermentação. Fácil de fazer também, né? Super fácil. Super fácil. Aqui a gente só vai misturar. É normal que a massa fique pesada e pegajosa, tá? Porque ele não é um pão tradicional. Então não vai ficar aquele pão de fermentação super bonitinho. Ela já começa a ficar mais pesada. Certo. E aqui a gente já vai transferir pra forma untada. Bom, agora vai pro forno, Natália? Isso. Eu tô dando uma ajeitadinha nele, porque como a massa fica pesada, um pouquinho pegajosa, tô dando o formato pra ele de um pãozinho de forma. Fica uma massa bonita, né? Fica. E fica uma massa bem leve depois de pronto. Quanto tempo de forno já tá pré-aquecido? Forno pré-aquecido a 180 graus vai ficar mais ou menos 40 minutos a forno médio. Por ser um pão é rapidinho, né? É super rápido. E agora a gente vai provar o nosso pão, né? A gente pode falar em calorias. Olha que lindo. E quanto tempo eu preciso consumir esse pão? Esse pão, se você fizer uma grande quantidade, às vezes mais de uma unidade, você pode estar congelando ele e aí ele tem duração de até seis meses. Se você for sozinho ou morar só em dois e o tempo de consumo for mais demorado, você pode deixar ele na geladeira, dura até 15 dias, tá? E aí o importante é sempre deixar ele inteiro e você vai fatiando a cada vez que você for tirando da geladeira pra comer. Uma delícia. Agora eu vou provar com manteiga. Enquanto eu vou comer com manteiga, a gente vai pra um breve intervalo, mas é rapidinho. E olha só, no próximo bloco, o doutor Alex Saurin fala a relação da vitamina C com as células cancerígenas e o doutor Paulo Mázaro vai falar sobre pneumonia. Não sai daí não porque é rapidinho.